Fala confrades, beleza? Sejam bem-vindos ao canal da Sunbox e hoje eu estou aqui de volta com o SS-001 que é o mini system da S-Sound e como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou ensinar vocês a mexer com as funções desse mini system De volta aqui pessoal, agora eu vou falar para vocês mais completo como funciona cada um dos botões aqui para as funções do mini system, ok? Lembrando que no vídeo anterior eu falei brevemente, mas agora quero falar mais completinho para ficar tudo subtendido aí. Primeiramente nós temos o botão de Power, que é o botão liga e desliga ele só serve justamente para isso, você clicou uma vez ele desliga, clicou uma vez ele liga, ok? Aqui nós temos o botão, que é o botão Source. O botão Source é para você mudar entre as funções do mini system seja CD, Line In, Turner, que é rádio FM, Bluetooth e USB, ok? Como vocês podem ver aqui Aqui pessoal, nós já temos os botões de voltar faixa e avançar faixa, ou seja, essa é a função dele voltar uma música ou avançar uma música. E ele também serve para voltar a estação de rádio ou avançar uma estação de rádio, tá bom? Aqui nós temos o botão Play e Pause mas ele tem duas funções, na verdade três. Contando Play e Pause, ele tem a função de fazer o escaneamento das rádios, ok? Então se você apertar ele aqui no Turner ele vai fazer toda essa pesquisa de todas as rádios e vai sintonizar elas para você deixar gravado aqui na memória do mini system. Beleza pessoal? Aqui nós temos o botão de ejetar a bandeja, mas aqui fica um adendo. Essa função, ela só funciona se você estiver na função CD, tá bom? Pessoal, a função CD você vai aqui para load e essa mesma função load é a função USB, tá bom? Então eles compartilham a mesma função. Deixa eu mostrar para vocês como nós estamos na função CD, você consegue abrir e fechar aqui. Beleza? Interessante agora falar para vocês, pessoal, que sempre quando você estiver com CD na bandeja e conectar um USB, ele vai dar preferência para um dos dois. E nesse caso é para o CD. Então sempre que você mudar aqui para função, ele vai dar preferência para o CD. Mas se você quiser ouvir o seu pendrive enquanto você estiver com um CD na bandeja, se você estiver longe do mini system, essa função você vai mudar aqui. Você vai conseguir selecionar o seu USB pelo controle remoto. Bem legal, não é? Mas isso eu vou explicar para vocês logo mais sobre o controle remoto. Só vou finalizar aqui. Beleza, eu já falei para vocês sobre essa função CD USB. Agora eu vou falar para vocês aqui rapidinho que aqui é o botão de volume. O botão de volume é um botão de volume mesmo. Ele tem essa função, ele é contínuo, tá? Então ele não tem um fim quando você está girando. E ele tem esse sistema de catraca bem satisfatório. Então você sente quando você está aumentando um ponto de volume. Legal, pessoal? Deu para entender? Muito simples aqui. Todas as funções rapidinho deu para entender. Agora eu vou falar para vocês sobre o controle remoto. O controle remoto, pessoal, nos dá as funções mais completas do mini system. Não é? É através do controle remoto aqui que a gente pode, acessar mais, mais funções deles, como eu vou explicar para vocês agora. Então vamos entender melhor aqui todas as funções do controle remoto, tá bom? Pessoal, primeiramente aqui nós temos o botão de liga e desliga. Aqui no modelo SS001, ele desliga de uma vez, ok? Esse daqui então não tem modo standby. Você tem o botão aqui de abrir e ejetar a bandeja. E nós temos o teclado numérico, pessoal. O teclado numérico é o que permite a gente avançar as faixas rápido, né? Se você quer, se você está com seu CD na bandeja, você vai, que é a faixa 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e por aí em diante. Aqui ele avança até a faixa 10. Só que tem uma função interessante, pessoal. Às vezes você está com um CD ou um MP3 e ele tem 99 músicas. Nesse caso, não temos 99 botões, mas você pode utilizar o botão 10+, como está aqui, e selecionar a próxima música. Vamos supor 18. E é isso que ele faz, ele procura. Esse CD que está na bandeja, no caso, só tem 10 músicas, é claro. Então ele vai ir só até a música número 10. Mas se tiver mais músicas, é para isso que esse botão serve. Aqui nós temos o botão Goto. Pessoal, esse botão Goto é um botão que é para assistência, assistência técnica, só que ele não tem função real aqui no Mini System, ok? Então eu já vou pular ele. Aqui nós temos o botão Source, que literalmente é o mesmo, a mesma função do que o botão aqui do Mini System, ok? É para fazer a mudança entre as funções. Muito bacana. Aqui nós temos o botão que eu já falei para vocês antes, que é o de alterar entre CD, que está na bandeja, e USB. Você faz essa alteração por aqui. Ah, interessante, está vendo que ele está levando um pouquinho de tempo? É isso mesmo, tá? Para ele fazer a leitura do CD, ele leva alguns segundos, e aí, mas depois que fez, beleza, se você quiser alterar aqui para o seu USB, tranquilão. Aqui nós temos o botão que avança para o Bluetooth, rápido, e o botão Search, que tem a mesma função, que é a segunda função desse botão aqui, né? No caso, a terceira função desse botão, além do Play e Pause, que é para você fazer a pesquisa aí do escaneamento das rádios, das estações de rádio FM. Isso vai funcionar quando ele estiver aqui em Turner, é claro, que é na função rádio. Aqui nós temos o botão Repeat, botão Repeat é para repetir música, para repetir a faixa. Aqui nós temos o botão A e B. O que é esse botão, pessoal? Quando ele está tocando uma música, você vai querer, vamos supor que você quer fazer a música repetir de um ponto até o outro, do começo da música até ali o minuto 15, desculpa, o segundo 15 da música. Então, você aperta A e deixa tocar. Eu vou colocar aqui, vou deixar o CD girar e vou mostrar para vocês como funciona. Olha só, ele está reproduzindo aqui, então, você aperta, ele selecionou o ponto onde você está ouvindo a música e agora, depois de alguns segundos, você apertou o B. O que é que vai acontecer? Ele vai estar sempre repetindo esse ponto, de o ponto A até o ponto B. Ok? Então, vamos aqui para a parte central do controle. Nós temos o botão de avançar a faixa, tá, pessoal? O botão de avançar, a mesma função que está aqui, avança, retrocede e aqui nós temos os botões de acelerar. Caso você queira acelerar a sua música, alguns segundos dela, só que aqui tem uma coisa engraçada, olha só, que é esse jeito de acelerar a música. Você coloca a velocidade que você quer. Tá vendo que eu coloquei 32 e ele está acelerando bem rápido? Se eu quiser que ele acelera oito vezes mais rápido, ele vai acelerar oito vezes e por aí vai. Também é bem prático, pessoal. Eu gostei, a princípio eu tinha achado diferente, mas agora eu achei bem prático. Aqui nós temos o botão play, é claro, para dar play na música. Aqui nós temos o botão pause e aqui nós temos o botão stop, para parar. Aqui, pessoal, nós temos os botões channel, ou seja, você vai avançar um canal de rádio e aqui você vai retroceder um canal, ok? Então, para você localizar rapidamente aí seus canais, é só utilizar o botão channel. Mas aqui também, claro que você pode selecionar pelo teclado numérico, olha só, também tem a mesma função. Então, você tem essas duas opções. Agora, eu vou mostrar para vocês como funciona a equalização, porque nós temos equalizações pré-definidas, tá bom, pessoal? Que é no botão esse é Q. Então, aqui no botão equalização, você pode estar desligado, é claro, você pode alterar entre rock, clássico, pop, jazz e desliga de novo. Muito interessante, pessoal. Essas quatro estações, a rock dá um ganho maior no som, tá? Mas fica a seu critério. Aqui nós temos o botão mute, que serve para, literalmente, para mutar, né? Para acessar o som. Aqui nós temos o botão de volume, volume mais, volume menos, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos esses botões FF, FF mais e FF menos. A função deles é avançar cinco estações de rádio de uma vez, tá vendo? Mais, ele vai avançar cinco, menos, ele vai retroceder cinco estações de rádio, ok? Aqui nós temos os botões que servem para você fazer regulagem de som. Nós temos o bass mais, o bass menos, o treble mais e o treble menos. O que que isso quer dizer? O bass mais é para você aumentar os graves, o bass menos é para você diminuir os graves, o treble mais para aumentar os agudos e o treble menos para diminuir os agudos. Vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês. ele vai até o dez, deu para sacar, que já deu um aumento no grave, e aqui se eu reduzir, viram só, ele destaca bem mais o agudo? Interessante, pessoal. Naturalmente, ele pode ficar em zero, tá bom? Quando eu iniciei aqui, ele estava em oito. Agora eu vou mostrar para vocês o treble, que é o agudo. Viu como é que destaca mais a função aguda, pessoal? E aqui você pode diminuir, que naturalmente vai aumentar o grave, vai ficar esse som meio abafado. Muito interessante, pessoal. Bem completo. Ok, vou deixar aqui em oito, que é onde naturalmente estava, tá? Esse, pessoal, é o botão intro. E para mostrar para vocês o botão intro, eu vou ter que voltar lá na primeira música para vocês entenderem como funciona. Quando você aperta o botão intro como função, aqui ele está desligado. Quando ele está ligado, ele avança para a próxima música e reproduz só até certo tempo. Ou seja, ele reproduz alguns segundos e já avança para a próxima música. E vai fazer assim até acabar, viram só, até acabar as músicas do seu pendrive ou do seu CD. É uma função interessante, mas assim, eu não entendo muito bem para que ela serve. Mas é interessante. Aqui, pessoal, nós temos o botão random. O botão random, ele vai colocar suas músicas em ordem aleatória. Ou seja, ele não vai tocar em sequência, tá bom? Então essa é a função random, é randômica. Ok? Aqui, pessoal, nós temos o botão loadness. O botão loadness, ele é uma função interessante, ele serve para dar um ganho na qualidade do som, na potência do som. Assim, é sutil, mas dá para sacar. Mas para experimentar isso, eu vou voltar na música anterior, que é uma batida mais rock, para vocês entenderem melhor. Aumentei o volume para 20, olha só. Está desligado. Está desligado. Viu? Ele deu uma encorpada no som. Muito interessante essa função. Muito legal, né, pessoal? Aí vai do seu gosto. Eu acho que ele ligado fica bem legal. Muito interessante. Esse botão aqui, pessoal, é o botão de programar. O que isso quer dizer? Ele vai funcionar quando você estiver com CD, ok? Escutando CD. Se você quiser programar suas faixas preferidas, eu estou deixando aqui o som bem baixo, tá, pessoal? Por causa de direitos autorais que eu estou utilizando um CD aqui do Cazuza. Mas aqui, você aperta programar, ele vai abrir a função. Essa música, eu posso colocar ela, desculpa, eu posso selecionar que eu quero escutar a música número 2, a número 8, a número 6, desculpa, e a número 5. Se eu dou play, ele vai começar da música número 2, que foi onde eu programei. Mas se eu avançar, ele já vai para a música programada, que é a música número 8, a 6 e a 5. Muito legal, né, pessoal? Muito interessante você programar aí sua playlist da forma que você quiser. O botão Memory, pessoal, ele funciona na função rádio, tá? Na função Turner. Vou explicar para vocês rapidinho aqui como funciona. Bem simples. Se você estiver escutando a sua rádio preferida e quiser memorizar ela em um número, para você selecionar muito rápido depois por aqui, ou aqui pelas escolhas de canais, basta você apertar aqui, quando você estiver na sua estação de rádio, e selecionar o número. Por exemplo, essa rádio, eu quero colocar ela no número 2 e dou play. Então, ela vai ficar registrada no número 2. Então, mesmo que eu estiver em outra rádio e eu apertar o número 2, ela já vai lá para a minha rádio que eu memorizei, olha só. Então, é assim que funciona. Muito legal, né, pessoal? Olha só. Por fim, pessoal, nós temos o botão reset. O que é que serve o botão reset? Para resetar o Mini System, é claro. Mas, você fala, como resetar o Mini System? Esse Mini System tem aquela função que memoriza o que você está escutando. Então, se você estiver escutando o seu CD ou suas músicas do pendrive, e você estiver na faixa 1 no minuto 3. Vamos lá. Uma música de 3 minutos. E você tirar o CD, apertar o botão de bandeja, ou desligar aqui, e depois você volta, liga de novo, coloca o CD, ele já vai voltar a música tocando daquele minuto 3. Bem legal, né, o que ele pode fazer. Mas, se você apertar reset, ele vai resetar essa memória do Mini System. E a partir disso, quando você colocar seu CD, seu pendrive, vai voltar lá da primeira música. Beleza, pessoal. Então, isso é tudo sobre o controle. Bem explicadinho, né? Deu para mostrar para vocês todos os botões aqui. É muito tranquilo. Espero que tenham gostado. Agora, nós vamos mudar para as outras funções que esse daqui pode te oferecer. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês como ela funciona conectado com o auxiliar em outra caixa de som, que potencializa o volume. E é isso, nós estamos utilizando aqui a queridinha, né? A nossa Sumai Monbox. Aqui, pessoal, nós conectamos na saída Out, ok? O cabo auxiliar que acompanha no kit do Mini System SS-001. Agora, faça a conexão P2 na sua caixa de som. Aqui, é claro, eu estou utilizando o cabo auxiliar para P2. E você pode utilizar também o auxiliar para auxiliar, que eu vou mostrar para vocês depois também em outra caixa, ok? A caixa já está ligada, pessoal. Já coloquei no volume máximo aqui e agora eu vou soltar a música. Vamos aumentar. Vamos lá. 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 Muito legal, né pessoal? Aqui você potencializa o seu mini-system, então ele vai entregar muito mais potências RMS quando você conectar a uma outra caixa pela sua saída auxiliar. E agora pessoal, eu vou mostrar para vocês o mini-system conectado via cabo auxiliar em uma caixa maior, de maior potência. Ok? Então vamos lá. E agora eu vou aumentar o volume para vocês verem. E agora eu vou aumentar o volume para vocês verem. E se você gostou ou quiser adquirir um, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu vou ficando por aqui. E se você gostou, clique em gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ainda tem muito por vir. E se você gostou, eu vou deixar o vídeo com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal.